Uma coisa que muita gente erra no nó festonê é isso, ó. Acontece isso, aí a pessoa não leva o nozinho até lá na ponta e faz de novo, ó. E aí fica faltando um pedaço pra completar. Então, você tem que prestar atenção na hora de fazer o seu nozinho festonê. Então, você levou uma laçada, levou. Se ele não chegou lá, você empurra. Empurra até ele encostar no outro nozinho, viu? Aí você faz o outro. Faz o outro e leva lá juntinho da mesma forma. Vamos lá, ó. Tá vendo? Mesma coisa, ó. Eu levo lá na pontinha. Encosto ele no outro nozinho e... Puxei. E agora, eu fecho um com o outro, ó. Eu pego aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui. Uma voltinha. E duas. E agora, eu pego aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho que veio da direita, e vou fechar aqui, pedacinho Obrigado.